A geometria das equações de Laplace A geometria das equações de Laplace é um ramo da matemática que se concentra no estudo das soluções de equações de Laplace em espaços com geometria variada. A equação de Laplace é uma equação diferencial parcial que surge em muitas áreas da matemática, da física e da engenharia. Ela é usada para modelar fenômenos como a distribuição de calor em sólidos e a propagação de ondas eletromagnéticas. A geometria das equações de Laplace busca entender como as soluções dessas equações se relacionam com a geometria do espaço que as contém. Por exemplo, uma equação de Laplace que modela a distribuição de temperatura em uma superfície pode ser analisada geometricamente para determinar as possíveis distribuições de temperatura e a taxa de dissipação de calor. Uma das principais ferramentas da geometria das equações de Laplace é a teoria das variedades, que é um ramo da geometria que estuda espaços que localmente parecem com o espaço euclidiano, mas que podem ter curvatura ou topologia diferentes. As variedades são usadas para modelar espaços físicos como o espaço-tempo e a superfície da Terra, e são fundamentais na geometria das equações de Laplace. A geometria das equações de Laplace tem aplicações em muitas áreas da ciência e da engenharia. Na física, por exemplo, a equação de Laplace que descreve o potencial elétrico pode ser analisada geometricamente para entender as propriedades do campo elétrico e a distribuição de cargas elétricas. Na engenharia, equações de Laplace podem ser usadas para modelar o fluxo de fluidos em sistemas complexos como dutos e turbinas. A geometria das equações de Laplace também tem implicações em outras áreas da matemática. Por exemplo, a teoria das singularidades, que estuda os pontos em que uma solução de uma equação de Laplace não é bem definida, tem relações profundas com a geometria algébrica e a teoria dos números. Uma das áreas mais ativas na pesquisa atual da geometria das equações de Laplace é a teoria dos problemas de Dirichlet. Os problemas de Dirichlet são problemas que envolvem a determinação de soluções de equações de Laplace sujeitas a condições de contorno específicas. A teoria dos problemas de Dirichlet estuda as propriedades qualitativas dessas soluções, como a existência e unicidade de soluções e sua regularidade. Em resumo, a geometria das equações de Laplace é um campo de pesquisa fascinante que busca entender as propriedades geométricas e topológicas das soluções de equações de Laplace. Essa área tem aplicações em muitas áreas da ciência e da engenharia e é fundamental para entender fenômenos físicos e sistemas complexos. A geometria das equações de Laplace é um campo ativo de pesquisa e continua a crescer em importância à medida que a matemática e a ciência avançam. Questões O que é a equação de Laplace? Em quais áreas da matemática, física e engenharia a equação de Laplace é utilizada? O que é a geometria das equações de Laplace e qual é seu objetivo? Como a geometria das equações de Laplace se relaciona com a geometria do espaço que as contém? O que são variedades e como elas são usadas na geometria das equações de Laplace? Em quais áreas da ciência e engenharia a geometria das equações de Laplace tem aplicações? Como a equação de Laplace é utilizada na física? Como as equações de Laplace são utilizadas na engenharia? Quais são as implicações da geometria das equações de Laplace em outras áreas da matemática? O que são problemas de Dirichlet e qual é a área de pesquisa mais ativa na geometria das equações de Laplace atualmente? Como são estudadas as propriedades qualitativas das soluções de equações de Laplace na teoria dos problemas de Dirichlet? Como a geometria das equações de Laplace é fundamental para entender fenômenos físicos e sistemas complexos? Qual é a importância da geometria das equações de Laplace no avanço da matemática e da ciência? Como a geometria das equações de Laplace contribui para a compreensão da distribuição de temperatura em uma superfície? Como a geometria das equações de Laplace se relaciona com a teoria das singularidades?